Olá, pessoal! Eu sou a Lidy, da Novelo Rosa, e hoje nós trouxemos mais um vídeo aí pra vocês. Esse eu prometo que vai ser bem curtinho, mas não menos importante. Muitas pessoas, muitas mesmo me perguntam como que eu faço pra colocar, né, pra aplicar aquelas etiquetas de couro nas peças que a gente faz. Então, hoje, nós vamos mostrar pra vocês, pra que vocês possam aprender, uma forma que, assim, eu confesso que eu já fiz, já tentei de várias formas aplicar, com linha normal, com barbante, com o próprio fio de malha cortado, né, na metade, pra ele ficar mais fininho. Só que eu não gostei do resultado. Então, o que mais deu certo pra mim e que eu gostei, realmente, foi esse método que eu vou ensinar aí pra vocês. Vocês estão vendo aqui, né, que tem essa daqui desse cestinho que eu já apliquei também. E daí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita aí, já se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações, e aí você não vai perder nenhuma novidade quando a gente postar. Você vai ser o primeiro a saber. E daí, segue a gente nas redes sociais, né, gente, porque aí lá a gente consegue interagir também. Lá sempre a gente tá postando coisas legais, fotos, tutoriais, fazendo várias coisas, enquete. Então, sempre a gente tá lá falando, batendo um papo bem legal. Então, vamos lá começar esse vídeo. E, assim, ó, o material que você vai precisar, você vai precisar aqui, ó, de... É, aqui, ó, eu conheço ele como fio de pesca, tá? Eu não sei aí na cidade de vocês como que é chamado isso daqui, mas ele é tipo fio pra pesca mesmo. Eu já perguntei pra várias meninas, elas falaram que conhecem também assim. É, é tipo um nylon, sabe? Ó, esse daqui, deixa eu ver aqui, ó, é 0,20, se trata da espessura dele, tá? Porque tem uns que são bem mais grossinhos, sabe? Essa é a questão do fio aqui, ó. Então, isso aqui você acha fácil, eu achei em armarinhos mesmo, sabe? Ou casa de pesca, casa de pesca com certeza. Mas ele não precisa ser muito grosso não, tá? Pode ser esse daqui que atende super bem. Aí você vai precisar desse fio, né? Que é fio pra pesca, que fala. Aí você vai precisar também de uma agulha que seja mais grossinha do que a normal, tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Ela é mais grossa do que a gente tá acostumada, tá? Porque tem umas que são bem mais finas. E daí eu sempre gosto de utilizar ela, porque fio de malha, né? É bem grosso, então, se for com a fininha, coitada. Não vai nem aguentar. Ah, meu Deus. A primeira costura ela já aposenta, coitadinha. Então, aqui, ó. Vai precisar de agulha. E é isso, ó. E aí eu vou fazer o passo a passo aqui direitinho com vocês. E vocês já vão aprender e vão aplicar na peça de vocês. Aqui, esse aqui é um kit, né? Que a gente fez. É kit pra higiene de bebê. Eu fiz ele um pouco diferente. Vocês já devem ter visto aí no canal. Ó, eu já começando a falar demais. Mas pra mostrar pra vocês, tá vendo? Tem aqui já um vídeo. Eu vou deixar aqui no card. Pra quem não viu ainda, assisti. Pra poder aprender a fazer essa base aqui, tá? É a mesma forma, o mesmo método. A diferença é que essa daqui, a gente fez ela maior. E a que eu ensinei, é, mais ou menos, só tem só, é, essa parte, essa. E são três carreiras. Essa daqui eu fiz quatro, né? Fiz maior. Mas, tá vendo? É só pra mostrar pra vocês que dá tranquilo pra fazer. E daí a gente cresceu também aqui, ó. Colocamos, fizemos esse mesmo detalhezinho aqui dessa trancinha. A gente fez aqui também, ó. Tá vendo? Nas laterais todinha do sexto, toda em volta. Aí fizemos essa lateral aqui de outra cor, né? De uma cor assim, pra combinar. Colocamos esse lacinho com o nosso cordão de algodão. Inclusive, se você quiser comprar os materiais... A gente não tem ainda esse material aqui, né? Que seria esse fio pra pesca, né? Que é um cordão de nalho. A gente não tem. Mas, se tratando dos fios, a gente tem o cordão de algodão, que tá fazendo o maior sucesso. É, ele é um cordão muito bom. Principalmente se você faz macramê também, ele é ótimo. Se você faz bolsas, assim, em clutch. Ele é maravilhoso, tá? A gente tem bastante cores dele lá disponível, ó. Eu fiz esse detalhezinho aqui, que chama I-Cord. Eu fiz com ele também. Ficou super fofo. Ficou mó bonitinho. Ó, tá vendo? Eu prendi aqui. Só pra dar um charme, né? Isso aqui não é nada, não. É só pra fazer uma graça, sabe? E daí, aqui, ó. Tá vendo? Aí, no final aí, eu coloco as medidas. Que eu não acabei nem medindo. Como é pra presente, né? Então, não... E daí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? A gente fez. Aqui bonitinho. Aqui é o cestinho. Tá vendo? Eu fiz com outra cor dentro, no fundo. E aqui também, ó. Aí, agora a gente vai aplicar as etiquetas. Vamos lá, senão esse vídeo vai ficar comprido. Não vou complicar minha palavra. Segura um pouquinho aí. Bom, então, vamos lá, né? Eu acabei falando, falando e não concluí. Vocês encontram esses materiais, o fio de malha, o cordão aqui de algodão. Vocês encontram no nosso site, esse que tá passando aí, tá? Só não tem ainda esse cordão aqui, esse fio de nylon. Mas vocês encontram agulhas e outros materiais lá também, tá? Então, vamos lá, pra o vídeo não ficar grande. Eu já apliquei nesse daqui. Agora, a gente vai aplicar nesse outro cestinho, tá? Você vai pegar, mais ou menos, uns 50 centímetros desse fio de nalho e vai dobrar ao meio, tá? Vai dobrar ele ao meio aqui, ó. Mais ou menos 50, 60 centímetros. Daí, o que vai acontecer? Você vai pegar essa parte aqui das duas pontinhas. Ó, as duas pontinhas separadas. Deixa eu ver onde eu consigo. Tá vendo? Duas pontinhas separadas. Você vai colocar ela dentro da agulha. Essas duas aqui. Normal, tá? Até aí, não muda nada. Aqui. Coloca. E daí, ficou com a ponta aqui, ó. Você não vai dar nó. Ficou com esse elo. É exatamente assim que a gente precisa. Você vai pegar a sua etiquetinha, tá? Essas etiquetinhas antes que vocês perguntem, vocês encontram... Opa! Não posso derrubar a câmera. Logo no começo do vídeo, né? Aí, vocês encontram... É... Com pessoas que trabalham com couro, né? Meninas que trabalham com couro. Eu vou deixar o contato da pessoa que eu fiz aqui, que eu encomendei. Aí, no... No mostrar mais. Nos... Nos... Nas informações aí abaixo do vídeo. E vocês verifiquem, tá bom? Então, assim, ó. Você vai precisar... Tá vendo que as etiquetas, ela tem esses buraquinhos aqui, tá? Porque eu encomendei assim. Vocês fazem da forma que vocês quiserem. Se quiser um buraquinho menor, dois, três, vocês que falam. Daí, o que que vai fazer? Olha só. O interessante é assim. Eu não posso falar que seja ideal. Mas, assim, é porque cada artesã faz de uma forma. Então, seria o legal que vocês padronizassem as peças de vocês. Como eu sempre falo nos vídeos. Então, vamos supor. Se você tem essa etiqueta. Padroniza a forma que você coloca ela. Vamos supor. Se você coloca sempre do lado direito. Ou então, sempre do lado esquerdo. Ou então, sempre aqui. Entendeu? Ou aqui. Aqui, desse lado. Pra quê? Pra que você possa ter um padrão mesmo. Entendeu? Se as peças ficarem bonitas, mais harmoniosas. O layout ficar bacana. Isso tudo conta muito. Então, geralmente, eu gosto de colocar aqui. Do lado esquerdo. Sempre assim, tá? Deixa eu até medir aqui. Mais ou menos. Pra eu ver uma distância que fique casada assim. Daí, aqui. Posicionou da forma que você quer? Tá legal? Então, ótimo. Você vai vir de dentro pra fora. Ó. Procura o buraquinho aqui, ó. Porque pra mostrar e segurar é meio complicado. Ó. Mas você procura o buraquinho aqui, assim. E mira pra ele sair aqui, né? Mais ou menos. Nesse buraquinho aqui. Saiu. Ó. Aqui. Daí, vocês puxam. Aqui. Aí, ó. Vocês não puxam tudo. Tá vendo? Deixa essa pontinha aqui, com esse elo aqui. Que a gente vai precisar dela pra fazer o nozinho lá atrás. Aí, você vem aqui de novo. Coloca ela lá pra trás. Ó. Toma cuidado pra não espetar o dedo. E saiu aqui de novo. Ó. Vai sair aqui de novo. Viu? Por isso que tem que ser uma agulha grossa. Porque se for agulha fina, não consegue. Não aguenta. O fio de malha é bem rústico, grosso, né? Então, tem que ser uma agulha mais grossa. Aqui, ó. Saiu aqui, né? Ó. Saiu. Daí, aqui. Essa pontinha que ficou aqui. Ó. Tá vendo? Aí, você vem com a agulha aqui, ó. E passa por dentro dela. Aqui. Ó. Passou por dentro dela. Ela já ficou presinha aqui. Tá vendo? Aí, o acabamento já ficou aqui, bonitinho. E atrás, ó. Atrás também já ficou bonitinho. Daí, mas só se você deixar só ela assim, ela vai folgar. Tá vendo? Ó. Já folgou aqui. Então, ó. A gente dá uma puxadinha aqui. Segura com o dedo. Aqui. E você vem aqui, ó. Nessa... Você pega só um pouquinho aqui, ó. Bem no cantinho aqui. Bem sutil. Escondidinho aqui. Um pouquinho do fio de malha. Aqui. Assim. Dessa forma. Ó. Pra juntar as duas. Depois, você vem aqui de novo. Pega de novo. E daí, você vai dar aquele nó. Quando a gente vai finalizar uma peça na mão, normal. Passa por dentro dessas duas argolinhas. E puxa. Tá vendo? Que você já deu uma fortalecida. Vem nela de novo aqui. Aqui, ó. Passa no meio das duas. E puxa. De novo. Eu espero que tenha dado pra ver, gente. Aqui, ó. Já puxou. Aqui, você já pode cortar o fio. Sem problema algum. Corta rentinho. Porque... Não vai soltar. Tá? Pronto. Olha só. E daí, já ficou, né? Colocada. Já fez a aplicação da sua etiquetinha. Tá vendo como é fácil? E aqui, ó. Olha isso, gente. Olha o acabamento disso daqui. Tá vendo? Aqui. E atrás também. Tá vendo? Ó. Fica muito legal. Aí, eu já fiz nessa. Agora, só falta fazer no sexto grandão. E daí, já finaliza a peça. E ela fica, né? Com, assim, um acabamento perfeito. Fica bonito o layout. E valoriza a peça de vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida ainda assim, né? Pode deixar aí nos comentários que vocês veem que sempre eu respondo, né? Pode demorar um pouquinho, né? Mais. Mas sempre a gente tá respondendo, tá? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos aí que eu ainda não gravei o vídeo do sexto de ponto puff. Porque a gente vai atualizar ele. Mas eu ainda não gravei porque eu estou esperando chegar as... Como fala? As alças, né? De couro. Então, assim que chegar, eu já vou já colocar ele aí. Pra terminar de gravar e poder colocar no ar pra vocês fazerem o sextinho de vocês, tá? Com todos os detalhes, bem bonitinhos, sem tirar a câmera. Porque os primeiros vídeos, né, gente? É sempre, assim, aquela negaçãozinha. Mas a gente tenta, né? O importante é que nem tenha aquele ditado. É melhor feito que perfeito, né? Porque se a gente ficar sempre esperando. Ah, quando tiver isso, eu faço. Quando tiver aquilo, eu faço. Ah, quando tá assim, assado. E acaba nunca fazendo, né? Então, assim, se você gostou do vídeo, já deixa o seu joinha aí. Faz a lição de casa. Quem aí se lembra qual que é a lição de casa? Deixa aí nos comentários. Eu não vou falar qual é a lição de casa. Deixa aí nos comentários que eu quero ver, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Que ajude aí nas peças de vocês a deixar uma marca, né? Porque é muito importante. Deixa aí a sua opinião, o que você gostou. Se você tem alguma sugestão também, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, como eu já falei. E por hoje é só. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.